Virei covarde, virei covarde A nossa tropa é foda, coleciona a virgindade Virei covarde, virei covarde É o DJWM, coleciona a virgindade Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Vai quicando a vontade 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 Toda estão aqui presentes Rafa 22 convida, nós que é o trem, nós que é o trem Colecionador de novinha, ela fica jogando na cara e fala Desce, desce, quica, batendo forte na pica Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Vai quicando a vontade, vai descendo a vontade Vai quicando a vontade E aí, Malu Rick TDA, pra mim tem o mais pica, danado Pericovarde, pericovarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Pericovarde, pericovarde A nossa tropa é foda, coleciona virgindade Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Pega a visão da viagem Vai quicando a vontade Vai descendo a vontade Vai descendo a vontade Vai quicando a vontade Vai descendo a vontade Vai quicando a vontade Todas tão aqui presente Rafa 22 convida, nós que é o trem Nós que é o trem, colecionador de novinha Ela fica jogando na cara e pra nós ela desce 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 Quica batendo forte na pica Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Tá pegando o ar de 15, vai na treta, vai na base Vai quicando a vontade Vai descendo a vontade Vai quicando a vontade Vai descendo a vontade Vai descendo a vontade Vai descendo a vontade